Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Se eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário. Eu sou muito abençoado, eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário, meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um milionário, eu sou um milionário. Eu sou um milionário 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 Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário, eu sou um milionário, eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem, eu sou um magnata, eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar, eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar, eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim, eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou milionário. 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 Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou milionário. 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 assim. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples, eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou um milionário 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 Eu sou 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 milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado, eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário, meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Porque eu tenho tanto dinheiro assim, eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim, eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades. Eu tô sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário... Eu sou um milionário. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer, o que eu quiser a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha pra mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Por que eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Por que eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que eu preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Se eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples, eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu agio e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou milionário. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que eu preciso agir. Eu sou milionário. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades. Eu tô sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso que eu sou livre. Por isso que eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado, eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário, meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou milionário Eu sou milionário Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu adoro a cor da cede trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso que eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um magnata. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou um milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido E ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora Por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou um milionário. Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida de um playboy milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário 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 Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Se eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou milionário. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. 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 sou um milionário. Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou milionário. 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 Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um milionário Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Porque eu tenho tanto dinheiro assim Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou um milionário Porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário Eu sou milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida de um playboy milionário. Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro tá sempre vindo pra mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu agio e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro tá sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom pra me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele pra ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 assim. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 assim, eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar, eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar, eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem, eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim, eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Eu tô sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou 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 milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples, eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim. Todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado, eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário, meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 ser trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Porque eu tenho tanto dinheiro assim Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre Porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só um por cento da população tem. Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido E ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora Por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário. Eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou muito abençoado, eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro, por que eu sou tão abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar, eu sou um milionário, meu estilo de vida de um playboy milionário, eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou milionário Eu sou motivado Eu sou motivado E não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou milionário Eu sou um milionário. 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 eu sou um milionário eu sou um milionário eu sou um milionário eu sou um milionário porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço porque eu sou motivado inteligente aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir eu sou disciplinado e sempre ajo agora eu não deixo nada para depois eu ajo agora por isso a minha vida é tão abençoada eu sou aquele que faz por isso eu sempre colho os frutos como é que eu posso ser tão disciplinado? é porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso que eu sou livre Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que eu preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um magnata, eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Por que eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Por que eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um magnata. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido E ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora Por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro tá sempre vindo pra mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro tá sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom pra me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele pra ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou 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 um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário. Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou um milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu agio e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário. Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades. Eu tô sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro a cor da sede trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico Que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre Porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu tô sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais pra mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Porque eu tenho tanto dinheiro assim, eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado, o dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário, meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou 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 um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido E ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora Por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um milionário Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Eu sou um milionário. 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos. Com uma ideia simples, eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim. Todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre. Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Se eu precisar me preocupar Eu sou milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eles geram milhões de reais para mim todos os meses Por isso eu sou livre Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou 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 um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou milionário. Eu sou milionário. quantidade sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um magnata. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha pra mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades Se eu precisar me preocupar Eu sou um milionário Meu estilo de vida é de um playboy milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. Eu sou um magnata. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro tá sempre vindo pra mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro tá sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom pra me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele pra ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo que eu quero na vida Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. 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 Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso que eu tenho essa vida maravilhosa. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eles geram milhões de reais para mim todos os meses. Por isso eu sou livre. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido E ajo na hora que é preciso agir Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada pra depois Eu ajo agora Por isso a minha vida é tão abençoada Eu sou aquele que faz Por isso eu sempre colho os frutos Como é que eu posso ser tão bem sucedido? É tão disciplinado É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho Eu sou um milionário 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 Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades. Eu tô sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro tá sempre vindo pra mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou um milionário. Meu estilo de vida de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim Todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais para mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário, porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço, porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou um milionário. 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 Eu sou muito abençoado. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário. Eu sou tão rico que o meu estilo de vida só 1% da população tem. 5% da população tem. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário Eu sou um milionário Eu sou um milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu tenho uma vida de playboy Porque eu ganho dinheiro com tudo O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro Como é que eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro Eu sou inteligente e motivado Por isso que eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida Eu sou milionário 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 Eu sou um milionário Eu adoro acordar cedo, trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias Os meus projetos geram milhões de reais pra mim todos os meses Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem pra mim Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso que eu tenho essa vida maravilhosa Eu adoro trabalhar nos meus projetos, eles geram milhões de reais pra mim todos os meses, por isso eu sou livre Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como é que eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. 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 Eu sou um milionário 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 Eu sou muito abençoado Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias Eu sou muito abençoado. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado, hein? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Eu sou um 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 milionário Eu sou tão rico Que o meu estilo de vida só 1% da população tem Eu sou um magnata Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu sou milionário 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 Eu sou um 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 milionário Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos uma vida de milionários Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e com os meus projetos